Vamos fazer conta, se metade mais um é 257, tem 235 no painel, mais da metade de deputados e deputadas da base da oposição não estão presentes. Então a responsabilidade da sessão cair é de todos, de todos os deputados que não estão, daqueles que não estão presentes, fora os 235. Senhor, me desculpe, presidente. Fora os 235. A oposição está presente aqui. Cadê o líder do governo que não está aqui? O líder do governo sumiu daqui. A oposição está aqui para liberar o município, para poder fazer esse socio-movimento lá dentro de emancipação. A oposição está presente. Pronto, chega que o clima está ficando quente. Vou dar mais uns 10 minutos e vou encerrar a sessão. Calma, fica tranquilo. E fiquem tranquilos que essa semana a gente vai votar o projeto de vocês. Vocês não vieram aqui à toa, pode ficar tranquilo. Mas tem uma ordem de votação. A medida provisória perde a validade e a gente precisa avançar também nas medidas provisórias que já estão aqui há alguns meses no Congresso Nacional. Então, vamos lá.